Olá amigo telespectador assinante, estamos chegando com o nosso Esporte Mais de final de semana. Beleza Pedrinho, beleza? Bem, graças a Deus. Pedro Paz vai estar comigo aqui pra gente falar de Brasileirão, de Eurocopa, Copa América, esporte das cidades, clubes menores do Rio de Janeiro, muita coisa acontecendo. Vem com a gente, está começando o Esporte Mais. Meu amigo Pedrinho, bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa passa três horários. Tem que passar, na madrugada também, na madruga também deve passar. Pedrinho, beleza? Tudo só, tudo bem. Empatamos, né? Hein? Empatamos. É, foi bem. No final de semana, lógico, já teve outra rodada. O Vasco ganhou um ponto, vocês perderam dois, né? A verdade é essa, né? O Vasco dele, o clube. Mesmo o Vasco jogando em casa, vocês perderam dois pontos. Mas vamos falar dos jogos do meio de semana, porque a bola voltou a rolar nesse meio de semana pelo Brasileirão e a gente vai conferir, meu amigo Pedrinho, e com o seu comentário, os jogos envolvendo os times do Rio de Janeiro. Vamos conferir. Vamos lá aos resultados do Brasileirão do meio de semana. A rodada começou na quarta-feira, Botafogo Atlético Paranaense, Botafogo alcançou o empate no finalzinho, poderia, se tivesse ganho, ficar líder isolado da competição, mas chegou a dormir líder, mas no dia seguinte seria ultrapassado pelo Flamengo. Mesmo assim, menos mal, né? O prejuízo foi menor. E o Botafogo empatou em 1x1 com o gol do Bastos no finalzinho. O Atlético Goianiense foi derrotado em casa pelo Criciúma, 2x1. O São Paulo perdeu no Morumbis para o Cuiabá por 1x0. O Fortaleza derrotou o Grêmio por 1x0. Juventude venceu o Vasco por 2x0. E o Internacional derrotou o Corinthians por 1x0. Além disso, na quarta-feira, o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2x0. A rodada foi complementada com jogos importantes nessa quinta-feira. O Vitória da Bahia saiu da zona de rebaixamento ao golear o Atlético Mineiro por 4x2. Semana ruim do Galo. Tomou duas derrotas de 4 para o Palmeiras na segunda-feira em casa e agora para o Vitória fora de casa. Num jogo emocionante, o Flamengo venceu o Bahia por 2x1 e reassumiu a liderança da competição. E olha ele aí, o Palmeiras venceu o RB Bragantino e já está ali na terceira posição com 20 pontos, empatado com o Botafogo e apenas um ponto do Flamengo. Falando da rodada que passou, Pedrinho, vamos começar aí falando do empate do Botafogo com o Atlético Paranaense 1x1 no Newton Santos. E o, abrindo a rodada aí, Botafogo 1x1, Atlético Paranaense 1x1, gol de pastos, mais Mastriani pelo Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense mais uma vez, né, tomando um gol no final da partida, quando o Flamengo foi assim também, muito parecido. E um jogo aí de muito estudo, né, o Arthur Jorge e o Cuca parece que os dois, um estudaram o time do outro, pra encaixar a marcação, um jogo difícil, Botafogo sem muita intensidade, o Atlético Paranaense aí apertando e jogando em cima do Botafogo, destaque aí total pra mim, pro Fernandinho, jogou muito, ele tentou fazer um golaço quase do meio campo. E o time do Botafogo jogando meio reativo, o Atlético Paranaense dominando aí as ações no meio campo. No primeiro tempo um pouco, né, de muito estudo e pouca ação, algumas chances aí, o Júnior Santos e o Atlético também teve suas chances. Mas o segundo tempo entra e Mastriani faz o gol e o jogo, o Botafogo começa com alguma intensidade, mas também tomando contra-ataque e quase tomando o segundo. E no finalzinho, né, o Bastos, virando artilheiro aí, consegue empatar o jogo. Um bom jogo, Botafogo perdeu uma chance aí de se colocar na primeira colocação no campeonato brasileiro, mas tá bem colocado ali, tá no bolo e vai lutar. O Botafogo tá com um time muito bom, não jogou lá isso tudo pra vencer também, eu acho que foi um placar justo. E é isso, muito estudo aí do Arthur Jorge e Cuca mostrando aí muita competência, todos os dois técnicos. O Vasco demorou, mas entrou na zona de rebaixamento. Pedrinho 2x0, Juventude. E parece um filme repetido falar do buraco em que o Vasco se enfiou, hein. E o que falar do Vasco, né, se é que tem alguma coisa pra falar. Juventude 2x0, Lucas Barbosa, Jean Carlos de falta, dois golaços. O Vasco com os velhos problemas, defesa muito frágil, não tem saída de bola, ninguém segura a bola no meio-campo pra organizar minimamente o time, sem verrete, que ainda faz lá um golzinho de vez em quando, uma bagunça danada. Técnico demitido e foi a culpa do técnico. O cara vem em quatro jogos de Portugal, vem pra cá pegar Flamengo, Palmeiras, duas cacetadas certas, deu sorte ainda com o Cruzeiro em casa de empatar e pega o Juventude, o time que o Vasco pegar, pegar o time de terceira divisão fora de casa, vai perder, não tem jeito. Qual a culpabilidade aí do treinador que chega num momento desse difícil, que sai saf e descobre-se que já tem jogador que não está recebendo em dia, o elenco fraquíssimo, tem jogadores de defesa horrorosos, então não tem muito o que falar, já entrou na zona do Z4, zona de arrebaixamento e tá horroroso. Tem que mudar muita coisa, não sei se vai ter verba aí pra janela, tem que ter um janelão, janelinha não adianta não, pelo menos ali renovar a defesa e mais uns dois jogadores pro meio campo, mais uns três atacantes e mais, né, escolher bem, que gasta-se muito dinheiro e um time pobre, mas pobre de tudo, de, sabe, de dar vontade de parar de torcer, de esquecer. E é isso, é triste ser Vascaíno. E quem diria, hein, que o Fluminense ia chegar na décima rodada do Campeonato Brasileiro na lanterna da competição. 2x0 para o Cruzeiro no Mineirão, enquanto o time mineiro se aproxima da parte de cima da tabela e parece viver uma realidade diferente do que os torcedores imaginavam no início do ano, o Fluminense, com certeza, viveu uma realidade muito diferente, onde foi bem até na primeira fase da Libertadores e muito mal no Brasileiro. E aí, rapaz, quem diria que o Fluminense, em algumas rodadas da torcida, já ia estar pedindo aí a cabeça do Diniz, hein? Nossa, o Fluminense tá jogando muito mal. Cruzeiro 2, Fluminense 0, 2 gols de William. Um jogo até, um bom jogo no primeiro tempo, chance para os dois lados. O Cano até apareceu que tá meio sumido, não faz gol já há algum tempo, teve algumas chances. O Cruzeiro também jogando em cima. O Cruzeiro tá com um bom time, né? O Cruzeiro tá com um time hoje e tem um time pra competir, pra ali brigar entre os 10, sei lá. Ah, ser campeão? Pra futebol pode tudo, mas acho que não é o caso ainda do Cruzeiro. Mas tá com um bom time, um time que foi reforçado, um time hoje que vibrande, que joga pra cima dos adversários, é na Mano Mineirão, que ele já não perde há algum tempo, né? Jogando em casa. E o Fluminense, sabe, sem saída de bola, não é mais aquele futebol vistoso que levou a ser campeão da Libertadores. E vai sofrer ainda, porque não vai mudar. Se mudarem o Diniz, vai vir outro técnico com outra mentalidade e vai jogar esse futebol medíocre que tá jogando agora. Porque a inovação do Diniz pode voltar. Com o André voltando, com o time encaixando. Agora, tem que rever também, né? Renato Augusto, cansado, sabe? Eu acho que tá na hora já também de aposentar. Vai entrar aí o Thiago Silva, voltando aí pro Tricolor. Pode, de repente, dar um jeito. Mas quanto ao jogo, um jogo aí que todos os dois tiveram grande chance, né? O Cruzeiro deu sorte aí no finalzinho, no primeiro tempo, com um pênalti que o Thiago Sancho, a bola bateu no braço dele, pênalti, 1x0. E segundo tempo, a mesma coisa. O William foi lá também e faz o segundo gol. Fluminense sem sede de bola. O Cruzeiro dando uma sufocadazinha na sede de bola também do Fluminense. E hoje o Fluminense não é mais aquele. E eu acho que se perder o Diniz na altura do campeonato, só vai prejudicar mais ainda o mercado fraco aí de técnicos brasileiros. Vai ter que procurar lá fora, ver um português que pode dar bem ou se dar mal, sei lá. E fica a critério aí do Fluminense, né? Esse é o problema deles. Eles têm que resolver. Mas o Fluminense está caindo, caiu muito a sua condição de grande time que nós vimos ano passado. E é isso. O Fluminense segue aí na degola. É o penúltimo colocado no campeonato. E tem que jogar muita bola para sair dessa situação. E tem Libertadores aí pela frente. Copa do Brasil. Fechando aí o comentário sobre os times do Rio, temos o Flamengo, líder do campeonato. Apesar aí de desfalcado por vários motivos, inclusive por jogadores convocados para a Copa América, o Flamengo venceu o Bahia. Novamente nos acréscimos. Mostra que é um time que não desiste. Buscou o empate contra o Atlético Paranaense. Agora buscou a vitória com o gol do Davi Luiz. E passou o Botafogo nessa disputa aí pela liderança do campeonato. É, Maurício. Um bom jogo aí do Flamengo 2, Bahia 1. Um gol de Gerson. Davi Luiz no finalzinho. Novamente o Flamengo aí conseguindo... Será que dessa vez é uma vitória, né? Contra o Atlético Paranaense foi um empate no final, no último, volta do ponteiro. E o Everaldo fazendo um gol para o Bahia. 2 a 1 o Flamengo. Um jogo bem equilibrado. Onde vemos aí o qual prejudicado o Flamengo foi com essas convocações, né? O time está meio quebrado, cansado. Everton, Cebolinha saiu no primeiro, segundo tempo com dores. E vai acontecer muitas contusões, tudo. O jogo do Flamengo começou bem, mas o Bahia logo controlou as ações. Com meio campo, Everton Ribeiro jogando muito bem, atacando. E mesmo jogando bem, tomou um gol, né? Do Gerson. Mas continuou batalhando, trouxe o segundo tempo também. O time do Flamengo meio reativo, esperando as jogadas. E um jogo bom. Jogo bom no Maracanã. Um jogo que mostrou aí a garra mais uma vez. Do jogador do Flamengo. E a belíssima aí é a homenagem que fizeram ao Everton Ribeiro, né? Que se aplaudiu no final do jogo. Davi Luiz chamou também ele para a torcida. Ele chorou. Muito bonito aí. Verdadeiro futebol é esse, né? O cara está no time contrário, mas... Foi um dia ídolo, né? E os corações flamenguistas aí guardando essa lembrança. Então é isso. Na briga pela liderança. Flamengo aí líder do campeonato com essa vitória. Com Palmeiras embolado ali, Botafogo, Bahia. E é isso. Flamengo bem aí. Apesar de desfalque contra o Zó. Um time quebrado quase. Bom, nós vamos agora, Pedrinho, falar da rodada de final de semana. Bola rolando aí, continuando, Brasileirão. Cristium e Botafogo, Grêmio e Grenal, né? Infelizmente, num momento difícil. Num momento complicado. Porque Grenal será disputado lá em Curitiba, no Couto Pereira. Cuiabá, Atlético de Goianiense. Vasco e São Paulo. Isso, jogos de sábado. No domingo, Bahia e Cruzeiro. Fla-Flu, Atlético Paranaense-Corinthians, Atlético Mineiro-Fortaleza, Palmeiras-Juventude, RB Bragantino e Vitória. Bom, independente dos jogos de meio de semana, repercutindo aí a expectativa. O Botafogo, que tá ali na parte de cima da tabela, pega o Criciúma. Um jogo difícil, tá? Não é fácil, não. É, porque o Criciúma tá jogando bem, tá chegando. Deu de quatro aqui no Vasco, mas não é vantagem nenhuma. Mas você vê que eles têm um padrão de jogo. Não é um jogo mole, não é moleza, não. O Vasco vai encarar o São Paulo em São Januário. E tem... Jogo complicado pro Vaz, muito complicado. É, o São Paulo é um time que tá ali no... Tem condições de brigar aí por algo mais. Tá com padrão, né? Joga em casa e joga fora e mantém o padrão, mantém o jogo. Contra o Corinthians, sabe que ali o Caldeirão, coisa e tal, deu algum azar, mas tinha tudo pra ter ganho aquele jogo também. Agora, por isso que eu tô falando, independente dos resultados de meio de semana, por exemplo, Fluminense e Flamengo. Vamos esquecer, porque é um tipo de jogo que o time pode vir de má fase, de boa fase. É um clássico, né? É imprevisível. Cria uma... Sempre nos últimos tempos, o Fluminense se tornou o grande rival do Flamengo, mas vive um momento complicado em 2024. Porém, é um tipo do jogo que é sempre uma esperança de dar uma ressurgida. De uma levantada, né? Até na parte moral da coisa. E o Flamengo muito desfalcado, né? A verdade, mesmo com o super elenco que tem, você vê que eles estão usando muitos garotos da base. E ali acontece também, pô, o time quando é bom, os garotos ainda entram com algum, né? É com uma vantagem, porque tá jogando do lado de grandes craques. Então, mas é um jogo, acho que, mais importante pro Fluminense, que o Fluminense precisa dar uma arrancada, dar uma melhorada. Eu já fiz outros comentários, eu acho que a falta do André é fundamental ali pra saída de bola. Você não vê mais aquela aglomeração de um lado de campo, de outro, que ele jogava, virava e o meio campo corria. Tá na direita, jogava aqui, aí juntavam quatro jogadores. Tu não vê mais o esquema do Fluminense, tu vê hoje o time do Fluminense é um time normal. Um time que toca a bola, dá chutão. Que sobrevive ali do talento, às vezes individual. E sofre o tempo todo e outra coisa. Por essa saída de bola que não existe mais por enquanto, enquanto eu acho que o André faz essa falta, qualquer time que marque alto, acaba com ele, acaba com o jogo dele. Aí tu vê o Felipe Melo, o goleiro, tudo dando chutão. Então, acabou aquele esquema de jogo do... esquece, pode retomar. Bom, vamos falar rapidamente aqui do esporte das cidades. Primeiro eu vou trazer uma direto lá de Rio das Ostras. Provando que Tatame também é lugar de menina, o projeto de judô promovido pela Subsecretaria de Esporte e Lazer de Rio das Ostras conta hoje com mais de 60 atletas femininas com idades entre 7 e 32 anos, treinando nos ginásios espalhados pela cidade e se destacando em competições por todo o Brasil. A Sensei Katiúcia Castro, que está à frente do projeto, diz que é muito gratificante ver tantas meninas se interessando e se esforçando tanto no esporte. Ela ainda colocou, abre aspas, muitas vezes elas são mais bravas que os garotos. A gente tem que pedir para diminuírem o ritmo. Fecha aspas. Ela conta ainda que as meninas têm incentivo dos pais para praticar algo que contribua para a defesa pessoal delas. Está aí então o registro lá de Rio das Ostras. É engraçado, né Maurício, que é uma pauta tão antiga, né? Desde a mulher votar, até lá com Getúlio Vargas, até hoje a mulher tem que conquistar espaço, geralmente é uma coisa machista, mas estão avançando. E o judô é uma modalidade muito importante, a gente está no ano olímpico, né? Com certeza. O judô é uma das modalidades que mais trouxe medalhas para o Brasil, né? E as meninas podem crescer, tem um crescimento no esporte, mas o esporte dá também alguma coisa além de competições, de tudo. É, disciplina. Disciplina, um monte de coisa. Melhora na escola. A questão melhora na saúde, na concentração. Saúde, tudo. Realmente. É muito importante um projeto desse. Com certeza. Bom, olha só, vamos agora falar de outras notícias das cidades, destacando o Campeonato Carioca de Futsal, que envolve times de Magé, Petrópolis e Teresópolis, e também o Campeonato de Seleções Sub-17 da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o Apimirim decidindo a região serrana contra a Cachoeira de Macacu. Vamos dar esse giro aí. Bom, vamos começar o giro falando da decisão da região serrana de futebol sub-17, Campeonato de Seleções, promovido pela Federação. Após o empate em 2x2 em Guapimirim, agora Cachoeiras de Macacu joga em casa no domingo, dia 23, estádio municipal. O jogo da volta. Novo empate, disputa de pênaltis, quem vencer é o campeão da região serrana e vai para a fase decisiva com os campeões das outras regiões. Na imagem, o time de Guapimirim. O jogo foi muito disputado, primeiro jogo 2x2, tudo em aberto. Tem jogão de futsal no Ginásio Pedrão nesse final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama, que tem excelente aproveitamento jogando no Ginásio em Teresópolis, com três vitórias nos jogos realizados. Busca aí mais uma vitória. O Vasco está em terceiro lugar com 10 pontos. O líder é o passo fundo do Rio Grande do Sul com 13. O vice-líder é o Cruzeiro com 11 pontos, mas com um jogo a mais. O Vasco, de olho aí, não tropeço do passo fundo. E em ganhar o seu jogo contra o Traipu, o CRB Traipu, que é de Alagoas. Então, o CRB, o time de camisa, que fez a parceria com o Traipu para a disputa do Brasileiro de futsal. Vale lembrar que ingressos aí pela plataforma de esportes, que pode ser conferido nas redes sociais da Prefeitura de Teresópolis, e a arrecadação de um quilo de alimento não perecível para as contribuições aí, as causas sociais da cidade. Bom, nós vamos agora falar de Copa América. Afinal de contas, a bola começa a rolar pela competição que reúne hoje não só as equipes da América do Sul, mas também da América do Norte e da América Central. Hoje a Copa América virou uma Copa das Américas, mas podemos dizer assim. No grupo A, que começou na noite dessa quinta-feira, com Argentina e Canadá, o grupo tem ainda Peru e Chile. No grupo B, que joga nesse sábado, nós teremos aí Equador e Venezuela jogando no sábado, às 19h, e depois México e Jamaica. Então, um clássico, um time da América do Norte com a América Central, que eu ia falar. O clássico é forte. Jamaica. América e Jamaica. Eu quero dar uma força para o Jamaica, mano. Jamaica, mano. Tá legal. Grupo C, é no domingo. Estados Unidos e Bolívia, Uruguai e Panamá. E o grupo D, que finalmente é o grupo do Brasil, que eu acho que ficou até um grupo difícil, se tu olhar esses outros aqui. O grupo da morte. O grupo D ficou Brasil, Colônia, Costa Rica e Paraguai. Coitado aí, né? Tudo bem que Paraguai... Não abaixo, uma baba danada. O Brasil joga na segunda-feira, às 10h da noite, lá em Los Angeles. Deve ter alguns brasileiros lá, né? Para apoiar o Brasil. Uns 3 milhões. Uns 3 milhões. Agora, Pedrinho, eu olho isso tudo aqui e penso assim. Não sei os cruzamentos, mas eu imagino que daqui a algumas rodadas, se não der nada de extraordinário, Brasil e Argentina decidem a Copa América. Mas a gente sabe que Copa é... É, tirou, tirou rápido, né? É, principalmente depois, porque primeiro tem fãs de grupo. Aí depois vira o mata-mata. Mata-mata, tu tá no dia ruim, né? Porque nem é aquele ida e volta, é um jogo só. É um jogo só. É naquele dia, a bola não entra, dá tudo certo. E tem... Quem que você acha que pode... Eu vou dar o meu palpite e você vai falar o seu. Eu acho que pode atrapalhar Brasil e Argentina do título não ir para um dos dois, para os dois não fazerem a final. O Equador é um time que eu acho que pode surpreender. Colômbia e Uruguai. Uruguai e Colômbia. Uruguai e Colômbia. Uruguai e Colômbia. Eu acho que são três times que podem... Bem treinado, bem treinado. É um time que tá com uma garotada vindo. Eu só quero destacar o seguinte, deve ser a última competição importante... Do Messi. Do Suárez também, Luizito. E do Di Maria também, que já falou que vai abandonar a causa. Então vai marcar essa coisa também da despedida dos gramados via seleção. Agora, o Uruguai tá... Hoje, ao meu ver, quem tá praticando o melhor futebol aqui nas Américas, tirando a Jamaica, claro, né? É o Uruguai. Não, que é Jamaica, porra. Jamaica, mano. Jamaica mete medo. Aquela camisa linda. Vai lá, cota, entra já aquela galera lá, do Bob Marley. Treme, né? Treme. O time é crise e pronto. Se fosse campeonato de música, eles estavam bem, né? Não sei, mas... Mas legal, é um clássico. E tem a Colômbia também, que aí a gente não... E o Equador... O Equador é sempre um time... O Equador foi nas últimas copas. É sempre um time encardido. Os clubes equatorianos têm complicado a vida dos brasileiros e argentinos, que têm sido os grandes rivais de brasileiros e argentinos na Sul-Americana e na Libertadores. Não, é pra agora, mas a Venezuela também tá dando uma renovada básica. Aí tem uma garotada ali. É, eu lembro, até tem uma competição sub-20 que eles eliminaram o Brasil. É, eliminaram o Brasil. Eles estão com a garotada aí. Tem um jogador aqui no... Joga num time brasileiro, agora eu não vou me lembrar. Até levantaram ele. Não sei se é no Vitória, sei lá. Cara, ele joga muito, tipo o Soteldo, um estilo desse. E ele é pequenininho também. Então, mas isso é mais pro futuro. Mas agora, a minha Uruguai e Colômbia aí despontam. Pra mim, Uruguai é o melhor futebol hoje praticado aqui na... Então você não acha que o favorito é Brasil-Argentino? Não, são favoritos. Você perguntou o que pode ameaçar. O que você acha? Claro que o Brasil tem um timaço. Gente, pô, a mulher cara, mas que experiente, joga na Inglaterra, no maior campeonato do mundo. Tem grandes nomes. Agora tem que acertar aquela defesazinha também ali que tá brava, né? É, mas eu agora vou falar rapidamente também sobre a Eurocopa. Porque é o seguinte, não vai dar pra atualizar todos os resultados. A gente já tá entrando na segunda rodada dos grupos. E na primeira rodada, quem se destacou? Alemanha e Espanha. A Alemanha ganhou muito bem na estreia. Goliu a Escócia 5x1. E a Espanha é um time que eu acho com muito potencial. Renovado também, né? Muito renovado. Um time que joga um pouco diferente daquela Espanha, do tic-tac, da época do Niestra, do Xavi. É um time que é mais agudo na hora de atacar, porque tem muitos garotos ali de velocidade. E tem um cara no meio campo, que hoje é um dos melhores jogadores que tem de meio campo do mundo, que é o Rodri. Que é um organizador de jogada sensacional. Que dá show no City, né? Exatamente. Então, é uma seleção que eu acho que... Mas eu também não me assusto. Eu acho que o Brasil e a própria Argentina podem sonhar em uma futura Copa do Mundo, pelo que a gente vê hoje, de almejarem o título. Inclusive, o último campeão foi a Argentina. Sim. Quando o Mbappé deu uma declaração, né? Lá, que o futebol praticaram por eles, coisa e tal. Aí o Messi rebateu. Falou, pô, o último campeão fomos nós. É isso aí. E eu não estou vendo nada assustador até agora, não. Eu acho que quando chega... A própria França do Mbappé. É, mas eu acho que a primeira rodada, qualquer campeonato grande, tipo Copa do Mundo, Eurocopa, vai acontecer também na Copa América. Você vai ver aí, de repente, sem brincadeira agora, um Canadá fazendo um jogo duro, uma Jamaica tentando alguma coisa. Espero que a Costa Rica não, né? Espero que segunda-feira a Costa Rica não nos dê muito trabalho. Desculpa o trocadilho, mas a Costa Rica está pobre, né? Não está com essa bola toda. Então, essa primeira rodada desse grande campeonato sempre é difícil. Tu vai ver que agora na segunda rodada, os times já estão, se é aquele peso da estreia e coisa, dá uma melhorada básica. E com destaque aí para o time, não jogou lá, isso tudo, mas o time da Inglaterra, você olhando nome por nome, assusta. Bom, vamos falar aí da Copa América, meu amigo Pedrinho. A Argentina começou, abriu aí a competição, né, na atual campeã, jogando em Atlanta, derrotou o Canadá por 2 a 0. Primeiro tempo, pouco sofrido aí da Argentina. O Canadá teve, vamos dizer aí, o mesmo número, até mais chances claras de gol que a Argentina. Mas no segundo tempo, prevaleceu a melhor técnica dos hermanos, comandados aí por Lionel Messi, que não fez gol, mas participou ativamente dos dois gols. Iniciando a jogada para o gol do Julian Alvarez, com a participação importante também do McAllister, antecipando o goleiro. E depois, no segundo gol, aquela assistência lá, Messi, perfeita para Lautaro Martins fechar o placar. Bom, vale lembrar os outros jogos da Copa América, que continua o Grupo A, que é o Grupo da Argentina. Tem Peru e Chile em Dallas, na noite desse sábado, dessa sexta-feira. No sábado, os jogos do Grupo B, bola rolando em Santa Clara para Equador e Venezuela, às 19h, horário de Brasília. E México e Jamaica, em Houston, no Texas, às 10h da noite. O Grupo C, no domingo, às 19h, os donos da casa, nos Estados Unidos, em Dallas, jogando contra a Bolívia. E também no domingo, às 22h, o Uruguai enfrentando o Panamá. Esse jogo em Miami. Na segunda-feira, o Grupo D, o Grupo do Brasil. Primeiras 19h em Houston, tem Colômbia e Paraguai. E às 22h em Los Angeles, tem Brasil e Costa Rica. Pedrinho, vamos conferir os jogos desse final de semana na Eurocopa. Os jogos mais interessantes, nesse sábado, às 4h da tarde, pelo Grupo E, tem Bélgica e Romênia. A Romênia estreou muito bem vencendo a Ucrânia. A Bélgica, nem tanto, tropeçou na estreia para a Eslováquia. Foi surpreendida e precisa vencer ou vencer. Também no sábado, 10h da manhã, tem Georgia e República Tcheca. E às 1h da tarde, Turquia e Portugal. Esses jogos já são válidos pelo Grupo F. Aí, a bola rola no domingo pelo Grupo A, que é o grupo da Alemanha. A Alemanha começou bem demais a competição, com duas vitórias tranquilas. Vai receber aí a Suíça, lá na Arena Frankfurt. A Alemanha está classificada e a Hungria é eliminada. Mas Escócia e Suíça disputam ainda. Só que, a situação é muito difícil para a Escócia. Porque tem que vencer a Hungria e torcer para a Suíça ser goleada, por causa do saldo de gols. Então, são jogos válidos aí, nesse domingo. E aí, a Eurocopa voltando já na segunda-feira. Bom, meu amigo Pedrinho, vamos esperar aí. A gente vai, na próxima semana, avançar dos jogos de Copa América e Eurocopa. Vai ser curioso. As duas competições, ao mesmo tempo, a gente vendo justamente isso. Porque estarão aí, nas duas competições, todas as seleções favoritas para a Copa do Mundo. E só não dá, Maurício, no caso da Eurocopa, para falar quem fez os gols. Não me peça isso. Porque tem cada nome ali que olha, o locutor deve estar chorando muito depois dos jogos. O Albânia. Não, tem uns negócios até esquecidos. A República Tcheca, né? Socorro. Tchequia. Agora a gente não quer que fale República Tcheca. Tem que ser Tchequia. E Países Baixos, né? Eles cortaram lá, né? Eles querem agora em Países Baixos. Quer dizer, são países, são vários, né? Aquilo, tudo que é baixo ali, que está abaixo do mar, é Luxemburgo, caramba, é Países Baixos. Vamos lá. Mas essa configuração geográfica a gente esquece. Vamos falar. Eu tenho medo só daquela sopa de letra ali do nome, que eu já não gosto aqui do nosso campeonato. E eu ia falar disso agora. Não, fala que eu vou até sair um pouquinho ali, vou tomar um café aqui com o meu irmão Toninho. Depois a gente comenta essas coisas. Então eu vou falar justamente agora disso. Sopa de letrinhas. Tá, vamos lá. Como você diz, porque são os jogos envolvendo os clubes menores do Rio de Janeiro. E eu, muito atento na Série A2. Você gosta, né? Não sei porquê, não sei se tem algum time que fala mais alto no teu coração. Não, porquê. Tu gosta. Tu gosta. Não é o trilho sonoro aí do programa. Mas é do Vasco, o Vasco de sopa de letra. Eu tô mudando, eu tô mudando. Ele tá querendo provocar, dizendo que o Vasco vai pra Série B de novo. Não, não. Essa chance não. Não, é. Fala, Antônio Alexandre. Eu tô com uma tendência muito grande pra mudar de time, porque só paga meia. A economia hoje é principal no nosso país. Então, vamos pra lá. Dá mole pra Flamengo. E a Sônia Maurício, o Rio não é outro. É de torceira. Mas vamos lembrar e dar o crédito todos os hinos dos times carioca de Lamartine e Babo. Que era americano que fez o hino mais bonito do América. Se bem que o do Vasco é muito mais bonito. Mas vamos... Desculpa, tem reação positiva. Mas vai na sua sopinha de letra aí. Vamos lá, vamos aqui pra... É até difícil de achar. Não, vamos lá. Campeonato Brasileiro da Série C, rapaz. Eu já achei o problema de chegar na rodada certa aqui, ó. Volta Redonda. Agora vamos. Que é o Volta Redonda. O Voltaço tá bem. O Voltaço tá bem. O Voltaço ganhou segunda-feira do ABC. Fora de casa. Já que você falou em sopa de letrinha, o jogo pela Série C foi com o ABC lá em Natal. E o Volta Redonda, com essa vitória, pulou pra terceira colocação. Tá bem. Tá com 19 pontos. E tá caminhando. Vamos ver se dessa vez o Volta Redonda... Eu torço pra que no ano que vem tenha um time do Rio de Janeiro na Série B. O Volta Redonda. Ah tá, não. Eu acho que não, tu não vai torcer. Ah tá, tá. Acho que não, não vai torcer não. Posso cantar o hino do Voltaço? Eu não sei não, sabe? Ah, bom. Eu não tenho a menor ideia do hino do Volta Redonda. Vou pedir no acendimento. É esse. Ô Rodrigo, acha aí, ó. Você pode colocar nesse momento agora o trecho aí do hino do Volta Redonda, se você achar. Ele vai estar entrando agora na edição. É isso aí. Então é a Série Ciro Brasileiro, Volta Redonda, que ganhou do ABC por 1 a 0. E na próxima rodada, joga domingo, 19 horas, em casa, contra a equipe do Caxias, do Rio Grande do Sul, que vive um momento difícil, um de todos os times gaúchos. e está na zona de embaixamento da Série C. Agora, Pedrinho, tem time do Rio também na Série T, que é a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. São três equipes, todas elas estão no grupo A6, e os quatro primeiros do grupo avançam. Hoje, avançariam a Portuguesa e o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, inclusive, que é o atual... Está fazendo uma boa campanha, o Nova Iguaçu e a Portuguesa também. Sim, os dois hoje estão na parte de cima da tabela. No final de semana, o Nova Iguaçu recebe o líder do grupo, o Itabuna, e a Portuguesa recebe o Aldax, que é do Rio também, e é o Lanterna do grupo. Bom, dito isso, agora eu vou falar sim, meu coração agora bate mais forte, porque eu vou falar de Série A2. No final de semana passada, o América perdeu a liderança do Campeonato para o Duque de Caxias. A gente tem que correr atrás do prejuízo e nós vamos conferir como está a classificação e os próximos jogos da Série A2, a segundona do futebol do Rio. Vamos conferir. O Aldax entrou no G4 da classificação da Taça Santos Dumont, a primeira fase do Campeonato Estadual da Série A2, a segundona, em jogo isolado nessa quarta-feira em Moça Bonita. O Aldax derrotou o time da Cabo Friense por 2x1 e chegou a 8 pontos, mas com um jogo a menos que o líder Duque de Caxias e que o vice-líder América. O Caxias tem 11 e o América 10. A rodada desse final de semana reúne justamente as duas equipes que estão na ponta da tabela. O líder Caxias jogando em Moça Bonita contra o América. Às 14h45, mesmo horário para Cabo Friense e Olaria. A Cabo Friense voltando a jogar em casa, depois de um período do ter de jogar em Campo Neutro. O Serrano recebe o Maricá em Petrópolis. O Araruama joga em Bacaxá, Saquarema contra o Rezende. E aí no domingo o Petrópolis recebe o Americano de Campos no Atílio Marote em Petrópolis. A rodada será complementada na quarta-feira com o Atsu e o Aldax. Vale lembrar que o Aldax está disputando também o Brasileiro da Série D, por isso não disputa seus jogos pela A2 do Estadual no final de semana. Bom, meu amigo Pedrinho, falando aí sobre a Série A2 do Campeonato Estadual, o Campeonato Carioca, a gente falava aqui, até o Tuninho também comentava com a gente sobre o Romário, que está ali, ele ficou no banco em dois jogos, a gente sabe que dificilmente ele vai entrar. Na verdade, eu acho que a possibilidade dele entrar é tipo na última rodada da fase de classificação, se o América estiver classificado. E aí nós vamos armar um pênalti lá para ele fazer. Mas o juiz, o juiz do jogo passado do América, deu um cartão amarelo. No banco. Porque ele estava no banco reclamando, e a gente falou, eu deu um amarelo para ele. Presidente, ele acha que é bom. Eu vou falar, acho que é exagero do juiz, eu acho que o juiz ali quis dar uma parecida. É claro. Porque a reclamação do Romário não foi extensiva. É aquela reclamação que você está no banco ali, que nunca jogou bola. Você não, que você só era titular. Desculpa o contrário da lei, não. É porque ele precisa participar. Do nosso Antônio Alexandre hoje, ele... Não, mas ele estava ali, mas ele reclamou. O juiz, como eu reclamei também. Eu vi o jogo e falei, juizão, para com isso. Só que ele reclamou ali na beira do campo, levou uma amarela. Igual aquele vermelho do Hulk. Você sabe que eu não nutro grande simpatia como torcedor, nada a ver com o jornalista, pelo atacante Hulk, do Atlético Menino. Eu acho que foi justo. Mas você acha? Pega o histórico dele, o jogador que mais tem cartão desde a volta... Mas ali, eu acho que... Não, ele fala e depois... Ele vai ao juiz, foi justo. Ele fala, ele xinga o juiz. Quando ele está de costas, ele fala um palavrão. Ele tomou o amarelo por causa desse palavrão. Depois, ele foi cara a cara, meu irmão. E outra coisa, ele reclama de tudo, Maurício. Tu encosta, tu dá um assopro nele, ele está reclamando. Infelizmente, infelizmente... Está chato isso no Brasil, tem que acabar com isso, cara. Infelizmente, o Atlético acabou sendo goleado por causa. Isso aí. É, infelizmente. E outra coisa, e só para matar esse papo... Rodrigo, você viu por quê? E só para matar esse papo, a questão do Dudu também ficou feio, né? É, muito. Faz um... Vai para a Leila, pô, eu queria sair, pô, não sei. Vai para o Cruzeiro, faz um contrato, né? Ah, acertou tudo. O Alexandre... Houve alguma coisa. O Alexandre Matos falou que fez tudo direitinho, ligou para a Leila. A Leila falou. Falou, ela falou. A Leila falou que o Dudu assinou, deu a palavra e estava tudo certo. E ele fica mal com o Cruzeiro, fica mal com a diretoria do Palmeiras. E veio com esse papo, porque a torcida pediu a ele que vai apoiar ele. Se não vai jogar nada, a torcida vai... Vai fazer a mesma coisa, torcida, torcida, pô. É verdade. Uma palhaçada. Pedrinho, estamos em cima da hora aí. Um abraço. Quando você está interagindo aqui na bancada, o programa fica curto, rapaz. É fluido. E hoje nós tivemos uma participação especial fora do ar ali, do Antônio Alexandre aqui participando com a gente também. Pô, quem sem noção, né? Mas a gente perdoa. Aí é coisa de irmão... Não, irmão não. Ele falou de série B para o Vasco. Daqui a pouco eu vou botar o Vasco aí. Não, não. Foi na sopia de letra aí que ele queria colocar na segunda divisão do Campeonato Carioca. Pô, aí é demais, né? Aí, aí continua. Menos, Terninho, menos. Esse programa no final, quando coloca, deve ter alguma música assim, bem fúnebre. Aí coloca assim, Vozes do Além. Pronto, aí encerra. Dessa letrinha. Depois dessa, a gente vai embora. Abraço, Terninho, Pedrinho. Abraço. Bom, bom último final de semana. Eu volto segunda. Valeu, Rodrigo, na técnica. Até lá. Está em funcionamento na cidade de Rio das Ostras o Babilônia Circus. Hoje, quinta-feira, dia 20 de junho, foi o dia da estreia. E a nossa equipe teve acesso ao local antes mesmo do espetáculo começar. A gente trouxe para Rio das Ostras uma atração exclusiva no Rio de Janeiro, que só o Babilônia Circus tem, que é o Freestyle Motocross Show. São as motos voadoras por cima do Globo da Morte. São saltos a mais de 20 metros fazendo manobras radicais. É muito bacana, vale muito a pena conferir. É um incrível espetáculo, são 90 minutos de duração, de muito encanto, emoção, adrenalina. Eu tenho certeza que todos de Rio das Ostras vão gostar muito do nosso espetáculo. Vai ser muito bacana. Então, convido a todos que venham assistir o Babilônia Circus. Nossa temporada vai ser curtinha. Quem quiser garantir seu ingresso com antecipação, garanta pelo babilôniacircus.com.br. Acompanhe a gente no arroba Babilônia Circus Oficial em todas as nossas redes sociais. Lá a gente faz sorteio, tem a nossa divulgação, tem todas as informações do circo. Venham assistir um espetáculo incrível. Vale a pena conferir. Aguardo todos vocês. Os ingressos poderão ser adquiridos antecipadamente pelo site babilôniacircus.com.br ou pessoalmente, diretamente na bilheteria. E você, o que está esperando? Venha você também para o Babilônia Circus. Magé. Quanto mais você conhece, mais quer conhecer. Mercado de natureza exuberante e cheia de história, Magé tem que estar no seu roteiro de viagens. Nossa cidade oferece diversas opções de lazer, com dezenas de cachoeiras em meio ao Mata Atlântica e uma extensa área litorânea, proporcionando a nossos visitantes uma variedade de atividades que vão desde esportes radicais, a simples contemplação da natureza. Se a sua praia for cultura, aqui é o paradeiro certo para você. A primeira ferrovia do Brasil, a Estação Guia de Pacobaíba, inaugurada em 1854 por D. Pedro II, idealizada e construída pelo Barão de Mauá, são marcos da história do Brasil, aqui em Magé, você sabia? E tem mais. O Poço Bento, de 1565, por José de Anchieta, hoje conhecido como São José de Anchieta, e igrejas seculares, desde o início da colonização, formando uma rede em volta da Baía de Guanabara, ilustrando toda a paisagem. São marcos da história do Brasil. Além do Caminho do Ouro, uma estrada construída por volta de 1723. Quilombos e ruínas que ajudam a contar essa história. Venha nos visitar, Magé vai te surpreender.